Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Dicas e Dicas Gente, eu quero trazer pra vocês aqui uma indicação, uma dica bem interessante, bem rapidinha mesmo sobre o novo canal de streaming gratuito, dedicado a um segmento específico que acaba de chegar na TV Samsung, na ProtoTV, com aplicativo próprio enfim, são várias opções pra você assistir esse conteúdo, beleza? Mas antes de mais nada, eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilha com os amigos, faça um comentário mas não deixe de participar não, tá? E também não esquecendo que eu queria pedir pra vocês que dessem uma olhadinha lá no nosso segundo canal por trás das telinhas, é um canal só de curiosidades que vocês vão gostar bastante, tá? Acabou de ser lançado no último dia 25 oficialmente a Ubisoft TV Brasil que é um canal gratuito que transmite conteúdos criados localmente sobre games, competições e esportes, humor e entretenimento para smart TVs e dispositivos móveis e o conteúdo já pode ser acessado em diversos dispositivos como por exemplo, a Samsung TV Plus no canal 2336 pela Pruto TV, canal Pruto TV Gaming por Ubisoft, canal 346 pela plataforma gratuita da Paramon website e dispositivos de streaming como Amazon Fire Stick TV e em breve também na Roku e também já é possível acessar o serviço por meio de um aplicativo próprio chamado Ubisoft TV Brasil que está disponível para smartphones, tablets com sistemas operacionais iOS e Android que estará disponível a partir do dia 2 de dezembro agora, dia 2 de dezembro de 2022 e o canal fez sua estreia com a programação bem dividida entre conteúdos exclusivos como um programa sobre games e profissões no qual um professor explica o mercado de jogos e versões estendidas de vídeos lançados no YouTube da Ubisoft Brasil além disso, eles têm uma biblioteca com mais de 900 vídeos e mais de 140 horas de conteúdos com novas atrações lançadas a cada mês a plataforma vai oferecer produções locais e a possibilidade de transmitir conteúdos patrocinados em parcerias com algumas marcas segundo a Ubisoft Brasil o usuário também terá acesso ilimitado a uma programação linear é claro que com a exibição de alguns anúncios e também, segundo o diretor da Ubisoft na América Latina Betran Chaverotti ele disse, abre aspas a Ubisoft TV é uma plataforma que atende a crescente demanda dos jogadores com muito humor, qualidade e diversão além de ser facilmente acessada de qualquer lugar e sem custo de assinatura fecha aspas comentou o diretor da Ubisoft na América Latina Betran Chaverotti então é isso gente um canal dedicado único e exclusivamente ao mundo gamer é o canal Ubisoft TV que está disponível na Samsung TV Plus canal 2336 na Pruto TV canal 346 e também disponível nos canais da Paramon da Website Amazon Fire TV Stick e em breve na Roku e também não esquecendo que eles tem um aplicativo Ubisoft TV Brasil para Smart TV e Tablets com sistemas operacionais iOS e Android que estará disponível a partir do dia 2 de dezembro então é isso que eu tenho para vocês hoje espero que vocês tenham gostado e se gostou não esquece hein aquele like bacaninha no canal beleza? um abraço fiquem com Deus e até a próxima valeu gente tchau tchau